E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui jogando em primeira mão, um pouquinho antes do lançamento, porque lançou agora dia 29, The Crew 2. O Ubisoft mandou, muito obrigado, Ubisoft, por eu trazer aqui esse conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Lembrando, se você quiser mais The Crew, taca o dedo nesse like nos comentários, que a gente pode trazer, porque tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Inclusive, ontem rolou live no Face, então se você ainda não curte, mano, eu fico indignado que vocês ainda não curtem a live no Face. O link tá no topo da descrição, a live tá cada vez melhor, a plataforma tá cada vez melhor. Então clica lá, segue a minha página pra ser notificado. E provavelmente hoje tem live, assim como todos os dias que estão tendo live, vocês estão dando uma hora que as lives estão sendo iradas. As lives, tá? Eu gritei mesmo, agora você vai ficar ligeiro. Então vambora para o The Crew, que tá irado. Beleza. Primeiro de tudo, esse vídeo vai ser... Desculpa o mouse, hein, pessoal. Desculpa, a placa de captura, pessoal. Vazou, ih, hack. Esse vídeo vai ser mostrando os elementos do jogo, assim como todos os veículos dele, e alguns pontos diferentes. O Ubisoft vem um tempo apostando em propostas diferentes pros jogos, e eu acho isso legal pra cacete, sabe? Tipo, não é um jogo de corrida pra bater com força, não, é uma outra pegada, é uma outra diversão, é uma outra vibe, sabe? Então é muito legal que o Ubisoft tá se importando em não ficar na mesmice, sabe? Em trazer novos conteúdos, eu acho realmente bem legal, tá? Tá disponível pra todas as plataformas, eu estou jogando no Xbox, não é um jabá, e é só mais um conteúdo. Acho que é bom dizer, né? Bom, vambora. Primeiro elemento que eu queria trazer é isso aqui que se chama o apartamento, é o nossa casa, tá? Por que eu queria trazer isso lá no YouTube? Porque eu achei esse elemento muito foda. Dentro da nossa casa tem os veículos que a gente pode exibir, né? Então a gente pode aqui interagir com algumas coisas na nossa casa, eu entro bem no comecinho do jogo. Aprendi isso aqui faz pouco tempo, mas a gente pode também, por exemplo, trocar de veículo. Então nesse saguão aqui da minha sala tá ficando esse meu aviãozinho aí e tal, e tchubirau-birou. Aqui do outro lado tem... opa, eu baixei de cara na parede, hein? Tem aqui o meu mustangão, mustangão que tá personalizado, porque vocês sabem que o Mustang não é assim, né? E você pode personalizar eles na sua casa, então você usa sua casa pra personalizar seus veículos. Também posso trocar, aqui atrás tem um barco e ali tem um lugar onde eu posso personalizar o meu boneco, né? Então dá pra personalizar ele aqui também. E aqui tem o elevador que leva pra outros andares da casa. E aí nesse outro andar da casa aí tem o meu personagem. Eu tô, por exemplo, aqui na sala de estar, mas eu posso ir pra garagem e lá tem mais espaços pra eu guardar e exibir meus veículos. Então esse aqui eu acho que, ó... Ah, minha garagem nessa aqui fica em Miami, né? Então tem mais veículos aqui embaixo, mais alguns dos meus carros. Além de ver os carros, você pode interagir com eles, como por exemplo abrir o vidro, abrir a porta, né? Pra ver como é que fica a porta do seu carro. Você pode acender as lanternas traseiras e tal. Então também tem toda uma interação com o carro por aqui, que é bem legal. E por aqui fica também a personalização, certo? Aí você sai. Ok? Aí deixa eu sair daqui. Eu acho que é start. Não é start. Eu acho que talvez seja... Ah não, acho que eu escolhi um carro, né? Mas tudo bem. Personalize Select, a gente abre o mapa do jogo. E acho que quem jogou a beta... Eu não joguei a beta. Por que que preguiça jogar a beta? Já sabe, mas eu tô muito impressionado com o tamanho desse mapa. É uma parada meio assustadora. Por exemplo, aqui tá Miami, né? Que é um dos lugares que a gente pode estar e tem os bairros e tal. E aí se você vai afastando, você, tipo, tem todo o mapa dos Estados Unidos jogável. É muita coisa. E aí você pensa, é pra Tiff, mas meu Deus, é tão assustador assim. É muito assustador. É o mapa inteiro dos Estados Unidos. É muito grande. E como assim é o mapa inteiro? Mano, é o mapa inteiro, obviamente, numa escala um pouquinho menor. Mas ainda assim é um ponto assustador. Porque, por exemplo, aqui eu tava recentemente em Los Angeles, né? Então aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui no mapa de Los Angeles. E tem grande parte das principais cidades ali, né? Porque isso aqui a gente chama de bairros, não são bem bairros. São cidades lá em Los Angeles. Enfim, é uma loucura. Mas, por exemplo, tem aqui alguns, eles juntam, né? Tem, pelo menos, por exemplo, o Bellflower. Que eu sei que é Bell Gardens, mas misturado com outra coisa. A Naheim tá um pouquinho mais perto. A Naheim, por exemplo, eu não achei a Disney. A Disney fica lá. Mas, Disney, a Disney deveria ficar por aqui, né? Porra, dá digno de procurar depois a Disney em Orlando aqui, né, mano? É que eu não sei exatamente onde fica a Disney. Só por isso que eu não vou procurar. Mas deveria ser por aqui, né? Algum lugar aqui tem a Disney, brother. Eu não sei onde é. Mas tá por aqui. Depois alguém que mande é melhor pode me falar onde é que fica a Disney. Mas, enfim. Tem muitas coisas pra mostrar pra vocês. Principalmente veículos. E é isso. Esse vídeo aqui vai ser um apanhado geral. Não vai ser avançando em nada do tipo. Esses pontos com as setinhas que descem, né? Que são mais brilhantes. Esses aqui são meus objetivos atuais. Então, esses objetivos me dão bastante ponto. E liberam bastante coisa. Eu tenho esse aqui, por exemplo, que é o episódio 2 da série, né? Que é a continuação da campanha. Ali no canto superior direito vocês tem os 153 mil bucks, que é o dinheiro em game. E do lado tem os credits, que são o dinheiro pago. Porque o Ubisoft não é boba nem nada e quer arrancar uma graninha extra de vocês aí. Pra vender item do jogo, que eu acho uma sacanagem. Mas, enfim. É só um encurtador de tempo, né? Eu vou levar vocês pra dar um rolê em LA. Porque acho que LA tem bastante opção, certo? Então, mas eu queria só me teleportar. Será que eu consigo só me teleportar pra cá? Eu não sei. Talvez eu consiga. Street Race, Drift... Putz, eu acho que eu não sei. Então a gente vai ter que dar um rolê por Miami mesmo. Vamos dar um rolê em Miami mesmo. Las Vegas é assustador. É muito igual. Os hotéis estão praticamente todos lá com o nome um pouquinho alterados. É muito legal. Ano passado eu fui pra Las Vegas e, mano... É insano a recriação de Las Vegas. Você vai ver. Você fala, puta, agora vai vir isso, vai vir isso. Tudo aparece. É muito legal. Bom, eu vou dar um rolêzinho aqui com o meu mustangão. Show. Mas a gente vai trocar de carros, tá? Mas por enquanto eu vou usar ele. Você segura, você vai pilotar. Todos esses veículos que estavam aí são pilotáveis. E a gente vai dar um rolêzinho aqui com o mustangão. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, certo? Então, mentira, eu fui com o carro errado. Mas tudo bem. Vai ser com ele por enquanto não. Então você tá indo com o seu carro aqui. Vamos dar um rolê aqui por Miami. E Miami também é igual. Vai também. É muito legal. Bom, enfim. Aí você tá andando, passa o ar. Aí você fala, meu irmão, quero ir lá naquele prédio. Aí você aperta aqui o botão, coloca pra cima e... Chuá, filhão. Tu vira um avião, velho. Assim, do nada. Eu falei oficialmente ainda não é brigar com força ou nada do tipo. Acho que é realmente fazer um negócio diferente. E nesse ponto não dá pra falar que não fizeram, né? Então tudo que você faz no último jogo, você vai ganhando pontos. E esses pontos são seguidores, né? Porque a gente vive no mundo hoje, o que importa é você ter seguidor na internet. Você pode falar besteira na internet, mas se você tiver mais seguidores do que o cara que falou coisa certa, automaticamente você tá certo. Eu concordo com isso? Não. Mas é a vida. É o mundo em que vivemos. Então, beleza. Aí tu tá aqui, fez aquele voinho suave. Aí você fala, não, meu irmão, preciso entrar num racha ali na rua. Vá. Aí tu aperta aqui, joga aqui, segura pro lado. E... Cabral! A gente já vira o carro, moleque. É muito louco. Isso é muito legal. Isso é muito divertido. O Ubisoft, vocês acertaram muito a mão nesse jogo. De verdade, achei realmente bem divertido. Tem, obviamente, câmera primeira pessoa, né? Que fica desse jeito. Que fica legal. Por exemplo, coloquei o motor ali, já tá me atrapalhando. Você personaliza todo o painel do carro também. Isso é legal de falar, né? Eu não sei se vai dar pra vocês... É, talvez... Ai! Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não, não vai dar pra mostrar, mas... Eu personalizei tudo aqui. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Bom, mas aqui já cheguei num lugar que eu queria mostrar outra coisa também, né? Então, se eu segurar o botãozinho, aí a gente já joga pra cá. Vira o avião. O avião. Eita, nóis! E aí, aqui a gente já manda outro e já... Pum! Joguei! Barquinho, moleque! O bagulho é muito louco! Os comandos estão bem parecidos com os do GTA. Então, pra quem joga GTA, vai ser fácil pilotar. Ele será marcado no aplicativo Live pra você compartilhá-lo com seus amigos. E dá uma chance a eles de... Aham, tem. O modo câmera tá bem legal. Pra quem gosta de fotografar jogos, tá aqui um prato cheio. Ah, e dá pra colocar fumaça ainda. Aí dá pra mandar isso aqui, ó. Aí você já pausa aqui o joguinho. Você vai apertando um botão. Tudo ficou muito prático. Isso é outro ponto bem positivo do jogo. Aí, ó. Mano, você já gira e você já pode tirar uma fotinha show do seu jogo. É bem tranquilo. E tem várias missões que são tirar fotos e tal. Apertou, tá salvo no arquivo. Depois você pode ir lá abrir e opar na sua rede social aí. E é tudo nosso. E nada deles. Certo? Ali talvez já tenha uma missão. Mas eu vou puxar uma missão aqui. Que muita gente pediu na minha última live. Porque eu não sei se não dava pra jogar na beta. Eu não sei qual é que é. Mas olha que bonitinho. Você tem a visão rápida. Isso aqui é legal também. Apertando select você pode dar uma giradinha. Aí você consegue enxergar tudo. Você tira o zoom. E aí você cai na vista do mapa. Certo? Eu vou jogar uma missão de moto. Motocross, tá? Por que eu vou jogar uma missãozinha de motocross? Porque como eu falei, muita gente pediu na live. Então eu não sei se estava disponível na beta ou não. Mas eu sei que tinha muita gente curiosa. Então eu vou aproveitar aqui pra vocês. Pra mostrar essa missãozinha de motocross. Eu ainda não peguei aquelas pistas que você troca de... Beleza. Deixa eu chegar aqui de avião. Aí ele vai entrar e virar moto. Eu não peguei aquelas pistas de ter que ficar trocando, sabe? Tipo, sair do motocross e ir pro avião e tal. Mas eu tô ligado que vai ser possível. Pode aceitar aí. Vamos entrar nessa missão aqui no modo normal mesmo. Eu fui me aproximando. Eu não sei se convenceu e começar. Escuta. Você precisa participar dessa corrida. Vai participar. Se quer todos de olho em você, essa é a chance. Ela é tão única que se transformou num grande evento. Todos os bonzões vão estar lá. Mas você tem que tomar cuidado com Tucker Morgan. Ele não fala muito. Mas o modo como ele dirige, fala por ele. Então sobe nessa moto e acaba com ele. Ok? Vambora. Aqui comigo é assim, moleque. Você tinha uma bateta e o pagode fica louco. Então, beleza. Partiu, manos. Preparou? Apontou? E beleza, vambora. Eu acho que talvez eu não esteja pronto pra enfrentar essa treta não. Tanto que o maluco ali, o pica-grossa aqui, já começou. Tem alguns elementos que eu gostei bastante na moto e nas corridas. As corridas são todas livres. Você não precisa seguir uma rota necessariamente. Você precisa passar pelos checkpoints. O que muitas vezes não é um grande desafio. Às vezes é. Às vezes acontece por isso aqui acontecer. Às vezes é tranquilo. Vambora. Eu vou apelar aqui porque eu preciso ganhar. Eu não turnei minha moto, então talvez eu não esteja a ponto pra ganhar. Mas partiu. Já mandei aqui, ó. Um, dois. Porque nós é ousado demais, moleque. Segura essa ousadia, mané. Vambora. E aí já mudou de terreno. Você vê, já foi pra pista. O bagulho é muito louco, muito frenético. O pessoal perguntou a jogabilidade com a moto. Tá gostosinha. O tempo de resposta dela não é muito bom. Mas eu acho que isso é o que deixa até mais difícil. A parte de você ter toda a parada da física pra fazer cada uma das suas curtas. Não é mesmo? Beleza. Já arregaçamos nos saltos. Isso aqui a gente vai por baixo mesmo. Vamos simplificar o bagulho porque a gente tá tentando ganhar de um cara. Eita, nós. Vai que tem uns caras. Eita, diabo. Eita. Uh. Telefonora top, viu? Eu só queria falar isso. Arregaçada na Telefonora, hein, Ubi? Esse vídeo aqui provavelmente nem vai ser monetizado por causa da Telefonora. Mas a vida tem desses golpes mesmo, pessoal. Beleza. Circulamos por aqui. Dei uma volta. Partiu, pulou. Tamo como? Voando, moleque. Na motoca, leque. E aí eu já vou mostrar pra vocês também o que acontece quando você ganha. Porque quando você ganha, você ganha umas peças. Ufa, diabo. Tá foda. Beleza. Tem toda a parada do equilíbrio também, né? Que não é tão fácil de manter. Os cores de caminho são um bagulho muito louco nesse jogo, mano. Porque, tipo, você pode mudar completamente o caminho da pista, tá ligado? E os NPCs usam os cores de caminho e tal. O multiplayer dele quando lançar vai ser irado. Eu não tenho dúvidas. E aí, parece que a Ubi hoje, o canal oficial da Ubi, vai fazer uma mega maratona do The Crew. Então, acessem lá o canal da Ubisoft, porque eles vão ter uma maratona bolada jogando The Crew. E hoje eu já tô ali na chegada, ó. Passei por fora mesmo. Cortei caminho mesmo. Caguei, moleque. E aí, vamos aqui, ó. Como? Chamamos no grau, moleque. Respecta. E aí, ganhamos. Depois, se tu vence a pista, você vai ganhar fãs, né? Isso que é legal. Seguidores, que é o que importa no mundo de hoje em dia. E esses seguidores são o seu nível e liberam novos eventos. Vamos ver a campanha. Então, só não sei cadê meus prêmios. Aí eu tô chateado. Mas aí, ó. Vocês viram, ó. Ali tá meu nível, eu sou popular. Quando eu encher essa barrinha, eu viro celebridade. O que me permite alcançar novos níveis de corrida. O que é bem legal aqui no jogo também. Mas sabe o que também é? Ser o dono da pista. Ser o dono da pista. No centro da cidade. Não importa. Se houver uma pista, a gente acha. Se não houver estrada, a gente faz. Vou ser bem claro aqui. Se você quer seguir o caminho de outros, esse não é o seu lugar. Aqui, ó. E aí sempre caem esses itens. Tem que sempre ficar de ornice que eu sempre esqueço. Pega os itens, porque é com isso aqui que você vai tunar os seus brinquedinhos, os seus carrinhos. Certo? Os seus veículos. O bagulho que dá pra fazer aqui é muito louco. Aqui, ó. Chama no grau, patifão. Uh, uh. Só não pode cair. Não pode cair, moleque. Chama uma dessa no grau. 130 metros, 170 metros. Ah, caiu. Péssimo. Porque eu tinha mandado 190 metros. Tá, beleza. Ó, ó, ó. Isso aqui, ó. Vai, 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 vai. Ah, mano, não tô conseguindo manter. Tá uma vergonha, eu sei. Beleza. 140 metrinhos. Deu os pontos que precisava dar. Já mandamos aqui o salto, bate a cabeça no chão. Tá lindo. Beleza, manos. Ao longo do mapa, vai tendo várias atividades, né? Tipo, radar de velocidade. Tipo, tem várias paradas, manja. Mas, aqui, ó. Aqui tô eu. E aí, você pode dar uma olhadinha pelos caminhos que você fez. Então, eles ficam tudo marcados. E vai tendo várias atividades. Então, tem street race. Tem várias paradinhas. Tem fuga. Então, isso aqui é da fuga. Você tem que ir escapando pelas ruas e uma área vai te perseguindo e tal. Tem muita coisa. O mapa dos Estados Unidos é assustador. Só pra vocês terem uma noção desses dias. Aí, eu fiz esse caminho aqui, né? Eu fiz Los Angeles. Aí, fui subindo. Costa Central. Pans. Passei no Big Sur. E fui pra São Francisco. Que me segue no Instagram, tá ligado? Que eu fui tirar uns diazinhos de descanso nos Estados Unidos. Mas... Depois dei três, né? Mas, eu fiz um caminho muito louco. Porque eu não fui só pela costa. Tipo, quando chegou por aqui, assim, ó. Depois de Santa... Não, foi antes de Santa... Não, foi depois de Santa Bárbara mesmo. Foi, tipo, por aqui, tá ligado? A estrada tava fechada. E aí, eu tive que fazer esse caminho da montanha aqui. Eu quero muito repetir esse caminho agora no videogame. Vai ser muito divertido. E esse é o tipo de coisa que esse jogo permite fazer. Deixa eu ver se eu consigo, de alguma maneira, ir pra Las Vegas, mano. Eu só não... Só isso que eu não... Não, aqui é Salt Lake, pô. Cadê Las Vegas? Las Vegas é aqui, não é? Ah, isso aqui mesmo. Até legal. Porque tem o que fazer aqui em Las Vegas. Deixa eu ver se eu consigo só me teleportar. Não, mas eu consigo pra aquela corrida. Não posso? Acho que pra essa corrida aqui eu posso. Se eu aperto nela... Beleza, já mandei direto ali. Ok. E aí, eu vou apertar aqui pra gente trocar de carro. Porque eu quero ir com... Ah, ele é um dos meus favoritos. Eu não precisava desse drama todo. Mas vamos de... Ou seja, outra coisa que pediam pra jogar, eu não joguei. Que é o Ferrari 450 especial. Então, vamos pegar a Ferrari. E vamos dar um rolezinho por Vegas. Aí, tem novamente a câmera primeira pessoa. Se você gosta. Eu abri o modo foto. Não era a minha intenção. Me desculpem. Vou tentar sair. O jogo não tem nenhum grande loading. Mas tem vários pequenos loading. Tipo esse que dá uma raivinha. Principalmente quando você aperta o botão errado. Mas dá pra superar. Não é nada que vai arrancar seu dedo, não. Tá? Então, quitamos. Quero só trocar de câmera. Vamos ver se o jogo deixa. Deixou. E aí, vamos dar um rolezinho por Las Vegas. Essa é uma coisa que eu gostei, mano. O cenário é completamente diferente. As cidades são realmente bem... Bem fiéis ao que elas são. Eu digo isso porque, por exemplo, Las Vegas tem essas pistas largas, né? Que é que nem Las Vegas mesmo. Mas Nova York, mano. É as pistinhas de duas partes, uma só e olha lá, tá ligado? Isso é tudo muito louco. Deixa o jogo muito realista, velho. Então, muito realista é que eu digo assim. Muito imersivo, né? Ele não é muito realista. A ideia do jogo acho que nem é essa mesmo. Enfim. Então, mano. Pisamos. Se liga. Tamo a milhão. Trezentos por hora na Ferrarita. E aí, bati e não acontece nada. É isso aí. Superou o amigo em destaque. Beleza. É nóis. Tamo junto. Aí você vai ganhando tudo. Você vai ganhando recompensa. Tudo é exploração. Tudo é novos carros. E novamente, vamos só puxar aqui, ó. Vamos puxar o aviãozinho agora aqui, ó. Isso é muito legal, velho. Porque aí você sobe o bagulho. Aí você do nada, puta, cansei. Aí quero puxar o barco. Aí puxa o barco, irmão. Não tem problema que ele vai cair no meio da rua, tá ligado? É nóis. Ele cai no meio da rua, é isso aí, tá ligado? Aí você puxa o carro de novo. Isso é muito legal. Sério. Pra fechar, eu acho que isso aqui é o básico por cima. Caso você tivesse curiosidade de como o jogo tá. Tá aí. Matei sua curiosidade. Mas vamos ainda fechar fazendo o quê? Eu acho que eu vou mostrar o túnel do carro. Na moto, principalmente. Esse carro tá muito da hora. Esse aqui eu tô cuidando. Esse aqui é meu xodózinho. Beleza. Consegui mostrar algumas cidades. Isso já é bacana pra cacete. Já dá pra você fazer um turismo nos Estados Unidos sem sair da sua casa. Vamos jogar lá pra Miami de novo. Vamos na nossa garagem, na nossa casa, certo? E vamos entrar. Porque agora a última coisa que falta eu mostrar é o túnel do carro. E isso é um elemento que eu achei que deixou o jogo também bem interessante. E apesar do sistema de não ser o meu favorito, eu prefiro uma grande loja que você compra. Esse aqui você tem sempre que pegar as peças. Não sei se mais pra frente vai mudar. Eu não vou mexer na minha, no meu carro. Mas eu vou, vamos, vamos personalizar a garagem. Pra começo de conversa a gente vai trocar esse barco por nada. Porque só pode ser outro barco. Beleza. Sei que dá, mas não dá. Vamos apertar Start. Eu conseguiria mexer na minha moto direto aqui. Porque é ela que eu quero selecionar. Ah, mano, mas acho que eu fiz cagada, hein? Imbecil! Eu quero personalizar a moto e eu... Eu não sei se tem como personalizar pelo menu. Mas eu sei que, pelo que eu vi, eu tinha que vir na garagem. Eu não testei ainda. Como eu falei, eu tô bem no comecinho do jogo. E se você quiser mais, é só você, né, mandar aí nos comentários que eu trago mais. Vamos trocar então ele pela motinha. Tá bom. Vai lá. Bota a motinha aqui. Vou fazer do jeito que eu sei. Clicou na motinha aqui. Você tem o personalizar. Ele vai falar que eu tenho que alterar a configuração. Não sei por que ele fala isso toda hora. É bem chato. Mas tudo bem. Aí ele vai sincronizar o conteúdo pra saber o que a gente tem e tal. O jogo, obviamente, grande parte da funcionalidade dele é online. Você pode alterar a cor, né? E você tem todos os padrões de cores aí. Metálica, cromada, fosca, anodizada, furta-cor. Nem sei o que é um furta-cor, mas parece ser legal. E recente, que são as últimas vezes eu vou usar. Eu gostei dessa furta-cor aqui, ó. Não, não gostei não. Anodizada? Também não gostei não. Fosca não. Cromades. Vamos botar um Cromades assim, ó. Parece que é dourado. Mesmo não sendo. Vamos botar um Cromades vermelho. Fica legal. E aí você tem que comprar os bagulhos, né? Que aí custa o dinheirinho do jogo. Ai, meu Deus do céu. Toda hora ele fica falando isso. Uma tintazinha não dói. Beleza. Toda hora ele fica falando isso. Eu não sei por que. Espero que depois eu consiga arrumar porque tá bem chato. Aí tem a parte visual. Então você pode alterar algumas peças. Por exemplo, o farol dianteiro. Eu deixei esse aqui porque é a cara de um robô, tá ligado? Pode alterar para a lama. Pode alterar o assento da moto, ó. Tem umas diferencinhas legais também e tudo mais. Mas eu deixei um legal toda hora aí. Meu Deus do céu. Depois eu resolvo. E aí, por último. Mas aí sim a parte que realmente importa é a performance. Lembra que eu peguei aquelas duas peças ao final da corrida? É aqui que essas peças aparecem. Então, por exemplo. Eu tenho aí meu freio que tá com categoria 13. Não tem nada melhor. O meu câmbio tá com categoria 13. Eu posso mandar 13 de pontinhos pra ele. Então já vai melhorar todo o resto do carro. Entendeu? O meu ECU tá 13. Posso mandar um 20zinho. O nível de performance da minha moto já subiu pra 14. Aqui eu não tenho o que mexer. Aqui também não é um pneu. Só que eu tenho como mexer. E aí, ó. Eu tenho um pneu 18 e um pneu 23. O 23 dá um impacto bem melhor, obviamente. Então eu mandei uma pecinha épica. E aí tem aquele esqueminha de cor também. Então o roxo é épico. O verde é comum. Sei lá qual que é a parada aqui e tal. Tem os raros e tudo mais. Tem verde, azul, roxo. Até agora foi o que eu peguei. Deve ter dourado. É o padrão, né? Verde, azul, roxo. É tudo igual. Até o Fortnite. É tudo no esquema. E aí você melhorou a sua moto, tá ligado? Então agora você pode ir pras corridas de motocross com uma moto melhorada. E dá pra fazer isso com todos os veículos. Então todos os veículos você mexe. Todos os veículos você configura. Todos os veículos você altera. E isso é muito legal. Realmente é um jogo de zoeiro, né? Não dá pra comparar ele com os monstros da corrida. E o monstro da corrida. Nem graficamente, nem questão de controle, nem nada do tipo. Mas eu acho realmente que a ideia da Ubisoft era uma proposta diferente. O The Crew era pra ser uma pegada mais zoeirinha, mais divertida. Mais mapa gigantesco pra explorar e tudo mais. E eu acho que nos pontos que eles se propuseram a enfrentar, eles realmente estão mandando bem. É um jogo legal pra quem gosta de jogo de carro e... Pra quem gosta de jogo de velocidade, né? E adrenalina, essas coisas. Puta, é divertido demais. Jogar isso aqui em galera deve ser muito divertido. Deve ser muito divertido mesmo. Ó, vou fazer aqui uma aerobatis. Um lembrete rápido. Quando vocês tiverem uma equipe no ar, ganhará mais seguidores se voarem em formação. Olha aí, ó. E aí você pode ativar a fumacinha. Quer dizer, o jogo é cheio das... Das frescuras, tá ligado? Mas elas são as frescuras legais, mano. Que faz você poder ficar aqui, mano. Na moral, eu poderia jogar isso aqui por horas. Essa é a True da True, tá ligado? Porque o jogo é muito de boa. Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui eu já fiz, né? Isso aqui é suave. Tem que alinhar o aviãozinho. Tem várias provas com cada veículo, né? Isso aqui, inclusive, eu acho que eu tô no ranking mundial. Se liga, se liga. Se liga no patifinho da aviação. Ah! O objetivo já tá concluído já. É nóis. É Nui. Beleza, fatiou, desceu. O máximo que você faz por cada um é mil pontinhos. Eu mandei mais milzinho. Oh, na moral, mano. Tô muito god no bagulho. Olha aí, mano. Eu sou muito piloto de avião. Meu Deus do céu. Só precisava ser um aviãozinho mais rápido. 8.800 pontos. Bati meu objetivo, que era 3.360. Mas aí eu posso botar no placares e ver se eu não estou aí beirando. Olha aí, ó. Placar recorde mundial do maluco é 10.600 pontos aqui no Xbox. Eu tô com 8.800. Agradável. Tô satisfeito se eu tivesse batido mais um ali. Mas, enfim. Aí eu posso depois melhorar o meu aviãozinho, certo? E aí pra bater esse cara. Porque meu avião já não tinha nem potência pra chegar onde o avião desse cara chegou. Então, a repetição, as melhorias do carro e tudo isso vão fazer você entrar nos rankings do jogo. E isso é o que vai deixando ele também bem divertido. Né? Meus queridos! A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais ver, eu tá comendo nesse like. E manda aí nos comentários o que você gostaria de ver. Pô, a gente queria ver corridas com carro tal. Queria ver habilidades. Queria ver... Sei lá, mano. Manda aí. Eu provavelmente vou jogar isso bastante em live. Porque é um jogo bem gostosinho pra fazer em live. Que eu consigo trocar uma ideia legal com o pessoal que tá na live. Parabéns pra mim. Que bati de frente numa ponte na hora de fechar. Podia ter fechado esse vídeo completamente. Nossa! Agora foi. Então é isso, mano. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. E muito obrigado, Ubisoft, por The Crew. Foi irado já. Essa experiência negativa com o jogo. Espero que vocês queiram mais. Porque realmente é um jogo bem gostosinho. E tudo tem em nós. Esqueci de falar isso. O barco tem em nós. O avião tem em nós. Tudo tem em nós. E aí, ó. Já joguei aqui, ó. Vamos apelar? Vamos apelar. Ó, ó, ó. Não, 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 não. Eu podia ter aliado um pouco melhor, né, pessoal? Podia. Será que dá pra passar aqui? Não, aqui tá muito baixo, mano. Não, aqui tá muito baixo. Os pontes aqui tão muito baixos, mano. Não, esse aqui é muito baixo, tio. Eu ia tentar. E é isso, mano. Você vai jogando. Fazendo desafios. Levando os bagulhos. Fazendo pontos. Gostando seguidores e tal. E o bagulho é esse aí mesmo. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado no próximo vídeo. Taca o dedo nesse like. É nóis. Um beijo. E tchau.